Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dorton Tutoriais e hoje eu vou trazer este tutorial para você que quer efetuar sua primeira compra e como você vai efetuar o seu cadastro para efetuar sua primeira compra no site internacional da Bank Good, exatamente, você quer comprar um produto importado e tenha confiança de que irá receber na sua residência que chegará, tenho experiência disso e vou comprovar para vocês, vou deixar link na descrição deste vídeo de compras que eu fiz e chegaram para a minha residência. Então pessoal, sem mais perda de tempo, vamos ao nosso tutorial que eu vou ensinar nesse passo a passo, nesse primeiro vídeo de como você vai fazer o seu cadastro na Bank Good e começar a comprar agora, isso mesmo. Então vamos para o tutorial. Eu já estou aqui no meu navegador de internet e você vai digitar aí Bank Good do jeito que está aqui, dê enter e na primeira opção você já pode ver aqui o site, tá? Você pode clicar na primeira opção que já vai ser direcionada para o site automaticamente. Então aqui pessoal, você já vê uma interface da Bank Good com algumas promoções, se você não visualizar o site em português não se desespere que tem como você mudar aí, tá? E colocar o site para vocês em português é só vocês procurarem aqui em cima as opções, se acaso não aparecer as opções para você mudar aí o idioma, você poderá clicar aqui na telinha com o botão direito e traduzir para português como já está traduzido, não será necessário. Então pessoal, o primeiro passo eu vou tirar aqui, não vou me logar a minha conta, vou sair da minha conta para mostrar a vocês nesse passo a passo e como você vai efetuar o seu cadastro, tá legal? Eles abrem, eles lógico mostram muita propaganda aí de desconto para vocês e vocês não precisam clicar em cima é só fechar, tá bom pessoal? Então aqui nessa interface você pode ver aqui em cima, tá aqui a opção da moeda que pode ficar em dólar, você pode modificar aí para Brasil, tá? Que é o real, tá legal? Vai estar aí nos Estados Unidos, vai estar a moeda do norte-americana, você muda aqui e já bota logo para Brasil e aqui embaixo você vai procurar BRL, que é a moeda nossa nacional, real, tá? Vai estar em dólar aí, vai estar US, tá? E é só clicar que vai, clicar depois em 6. Bom, modificada aqui a moeda, vamos partir então para nosso cadastro então para você se cadastrar, você vai começar aqui em cima, entre ou cadastro-se, você vai clicar em cadastro-se vai ser direcionado automaticamente para essa página aqui, tá legal? E aqui nessas opções, você vai começar a criar sua conta, aqui em cima você pode colocar um apelido ou seu nome inicial, tá? Aqui eu vou botar Dorton, meu e-mail, digitar uma senha, que você vai escolher aí vai confirmar a sua senha e digitar aqui todas essas letras que estão aqui, deixar marcado eu concordo com a Bank Good e se você desejar receber mensagens atuais aí de promoções e valores especiais, pode deixar marcado aqui também, tá? Isso se você quiser fazer o seu cadastro, caso não queira, queira logar com o Facebook é só clicar aqui, ou com o Twitter, ou com o Bluetooth, ou com essa conta aqui que eu ainda não sei como é que se trata, digamos que eu tenha logar com o Facebook, é só clicar nela vai ser direcionado automaticamente e pronto, ó já me loguei, tá certo pessoal? É muito simples, fácil e muito prático se cadastrar aqui na Bank Good e aí você já poderá começar a fazer suas compras agora, tá certo? Farei também um vídeo mais à frente de como você vai efetuar sua compra seu rastreamento da sua encomenda, vou deixar um passo a passo nos próximos vídeos de como você vai fazer esse rastreamento, usando um aplicativo aí muito tranquilo que vai te dar o passo a passo de quando ele sai de lá da China até a chegada até a sua residência ele vai rastrear ele de ponto a ponto pra vocês, tá certo? Sem te dar dor de cabeça Diferente dos Correios do Brasil que só vai rastrear a sua encomenda quando ela chegar lá na alfândega, lá em Curitiba e aí sim você poderá saber que ela está no Brasil, tá certo? Bem pessoal, espero estar ajudando a todos vocês não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu se você gostou do nosso vídeo deixe o seu joinha pra não nos fortalecer vai aparecer aqui na telinha deixe o seu joinha ative o sino que é muito importante pra receber todos os nossos vídeos em tempo real e lógico vamos se ver nos próximos vídeos forte abraço e valeu! e valeu!